Muito bem, pai. Hoje é a grande noite. Eu tô pronto pra ser 100% lobo! Assim como você! Pai de lupim, entre na luz! E que comece a transformação! Este é pra você, pai. Diga oi para o grande e feroz lobo! Um poodle? Você tem até amanhã à noite para provar. Um verdadeiro lobo. Senão você... Será banido. O que você é? Um poodle? É não só um poodle. Jura? Labradudo? Cabudo? Espuro? Uau! Fica longe da minha bunda, esquisitona! Solta ela! Oferta dois por um! Mande eles pro salão de beleza! Isso acontece o tempo todo! Se é um monstro! Toma essa! Maiores lobos não são aqueles que têm as garras mais afiadas ou os dentes mais ponteaduros. E sim aqueles que têm os maiores corações. 100% lobo! É totalmente inatural! Isso! Sou um garoto agora! Podem olhar! Oi, uou! Tchau! Tchau! O que é isso?